Vou mostrar nesse tutorial como criar uma atividade do tipo Jumbo no Kahoot. Então, eu já entrei na minha conta do Kahoot, já criei o Jumbo, e agora eu apenas vou mostrar para vocês o que eu fiz e depois fazer uma simulação de jogo. Então, o Jumbo é um tipo de atividade em que o jogador tem que responder uma pergunta, do tipo Complete a Frase, e ele, para fazer isso, tem que escolher as quatro respostas corretas na ordem correta. Então, aqui eu fiz um Jumbo, conhecimentos gerais sobre ciências, disponível para todos os usuários, em língua portuguesa. Então, seguindo aqui, eu tenho quatro perguntas, uma de química, uma de biologia, uma de física e uma de fisicoquímica. Eu vou editar apenas uma delas para mostrar para vocês que eu escolhi escrever assim, com esses espaços, para mostrar o número de letras necessário para cada resposta. Então, aqui está a minha pergunta, que vai ser completada com essas quatro respostas. A tabela periódica é composta por períodos, grupos, contém elementos. E aí eu coloquei uma imagem gratuita aqui, uma estoque foto, de uma tabela periódica. E assim ele vai me mostrar as próximas perguntas, eu fiz apenas quatro, e vou salvá-las. Aqui tem a opção de editar, tem a opção de fazer o preview, que é o que eu vou fazer em seguida. Jogar ou compartilhar com outros usuários, com outras pessoas. Eu posso gerar esse link, compartilhável com qualquer pessoa, ou posso compartilhar com um outro kahooter, um outro jogador de kahooter. No preview, o que vai acontecer? Ele vai abrir uma tela, dividida em duas. Na metade esquerda ele vai simular o professor, a pessoa que está proporcionando o jogo de kahooter. E no lado direito, um celular simulado. Então aqui eu vou escolher clássico, todo mundo contra todo mundo. E ele vai gerar um pin code que eu tenho que digitar aqui. Não se assustem porque vai ser uma música alta aí na caixa de som. Então. Vamos colocar o nome. Agora vem as quatro perguntas que estarão embaralhadas, não aparecerão na ordem original. A tabela periódica é composta por... Então, tabela vermelho, periódica é composta por... Períodos, grupos, contém elementos. Então aqui está a pontuação do João. Vai aparecer apenas o João no ranking. Próxima pergunta. Em um gás, o movimento é caótico e desordenado. Então, o gás é azul. O movimento é amarelo. Vermelho. E desordenado. Vamos para a próxima pergunta. São partes da célula. Membrana. Celular. Membrana vermelho. Celular amarelo. Citoplasma verde. Citoplasma verde. E núcleo azul. Então, a última pergunta é... Trabalho é a força aplicada a um corpo... Trabalho é a força verde aplicada a um corpo vermelho para movê-lo por uma distância. Dada a distância. E aí está. O jogo foi finalizado. O João foi o único jogador que ganhou. E aqui... Aparece o ranking final. Na versão verdadeira, quando a gente vai jogando de verdade. O professor pode baixar os resultados num arquivo do tipo Excel. Ou pode salvar no Drive. E o usuário vai avaliar o jogo. Se ele aprendeu algo com o jogo. Se ele recomenda o jogo. E como ele se sentiu jogando esse jogo. E isso encerra o meu tutorial sobre o jogo tipo Jumble no Kahoot.